Agora são 7 horas da manhã Hoje é dia 5 de janeiro 2016 E vamos lá pra rodoviária Pra pegar ônibus pra ir pra Torres Del Paine, caceta Torres Del Paine, isso aí Vamos pra lá, vamos passear hoje Nas montanhas, finalmente Aqui é a ruinha Da onde é o hostel Que a gente ficou Estudado no peso chileno e é muito legal Muito gostoso, muito bonito e tem leite Cerca de 60 reais por pessoa, mais ou menos Um café da manhã, ganhei um gás E um carinho no café da manhã O café me serviu e fez um carinho na minha cabeça Prato 10 agora Já estamos indo Viras na Alphard Logo, logo estaremos lá Pra começar a nossa caminhada Os trilhos planacos aqui na beira da pista Vou filmar aqui Maravilha O pé do dia hoje Pra caminhar Agora são 10h10 da manhã Finalmente chegamos aqui Na entrada principal do parque Torres Del Paine Estamos aqui na portaria Pra poder assinar autorização Pra fazer reserva dos campings E espero logo, logo começar a andar Tem bastante gente aqui Agora são meio dia e 35 Estamos andando ainda no percurso Em direção a trilha Já pegamos a bifurcação Que vai pra Ceron Não sei quanto tempo A gente vai andar até lá ainda Aqui é um ponto De camping Tem refúgio Pousada É um lugar mais chique Esse é mais caro Ele também tem algumas cabanas Deixa eu parar pra filmar melhor Ali O lugar é muito bonito Show de bola Tá calor Não é porque tem neve lá em cima É que tá frio Não Tá bem calor Leve tá em torno de uns 24 graus Tá bom Vamos indo Agora são 4h30 da tarde A gente pegou um trecho de chuva aí Meio chatinho Durou um tempão Agora a gente chegou aqui nesse Campo de margaridas silvestres Muito bonito Olha só Como é grande isso aqui Como é florido E ali do lado Onde tá branquinho Também é Tudo margaridas Ali um pouco de neve Deu uma espiada Mas ainda tá gostoso Deve tá em torno de 20 graus Agora são 5h para 6h Estamos chegando aqui no acampamento Seron Fazendo bastante hoje Não tem tanta subida Mas é um caminho longo Desde a portaria até aqui Agora vamos ver como é que funcionam as coisas aqui Agora são 8h da noite Estamos aqui no acampamento Seron A gente tá aqui fazendo o nosso torrango Arroz com linguiça calabresa Que maravilha Deixa eu dar uma focadinha Olha aqui amor Cozinheira Maravilhosa cozinha da Rosan Aqui eles vão dar uma olhada no acampamento Minha barraca vai voar cara O que você acha que eu vou fazer? Vou colocar pra aqui dentro Vai pegar a barraca e não tem ela aqui Acho que não cara Se você pegar a barraca Uma mochila Vem vacar aqui Os caras vão ir Vem vacar pra minha barraca Quebrou São 8h da manhã do dia 6 de janeiro Estamos aqui tomando café da manhã Hoje já vai começar o nosso segundo dia de caminhada Pelo que andei vendo Hoje é um dia de bastante sobe e desce Mas a paisagem daqui é muito bonita E compensa tudo isso São 9h30 da manhã Estamos começando Nosso segundo dia E vamos lá pro refúgio Dickson Vamos despedir aqui do acampamento Ceron E vamos seguir nossa caminhada Hoje são cerca de 18km de percurso Vamos embora Estamos aqui ainda contornando o rio Paine Andamos cerca de, sei lá, 1km Desde o acampamento Ceron A falta é 19 A falta é 18 Eu tinha falado 18 mais cedo Mas tem uma placa lá embaixo Dicando 19 Bom, vamos lá Renan aqui pegando água direto da geladeira Água super gelada A vista que a gente tem aqui do nosso ponto de água Com o rio Paine passando aqui em volta Aqui é pro Coiron Parece um abrigo recém construído Ainda tem material de construção Por aí que tem E... Bom, vamos continuar seguindo 1h30 da tarde Água de degelo da montanha Transformando esse rio aqui E um belo canto de margarida Agora são 4h06 da tarde Estamos quase chegando no acampamento Dixon Dali Bem entre o lagão O lago Dixon E aí Vamos lá, né Mais uns minutinhos Já estamos chegando Finalmente chegamos aqui No refúgio Dixon O acampamento Dixon O lugar é lindo demais Agora são 4h23 Agora são 20h07 Vamos começar a jantar aqui No refúgio Gibson Olha a visão que nós temos aqui Da nossa janta Maravilha Aqueles caras ali que estão jogando bola Parte deles fizeram a trilha correndo Pra vocês terem ideia E estavam com uma cargueira pesada também Agora são 8h06 da noite E estamos aqui Tirando algumas fotos Matando o tempo Olhando a paisagem daqui O lugar é muito doido Fala aí, Renan Eu não consigo comprar Pra fazer mais vídeo É muito bonito É E aí, está com saudade da Ana? Muita É, né? Ela não pode ir pra cá não Chega não É, né? É, né? É, né? É, né? É, né?